Tá chovendo pedra, tava muito quente, olha quantas pedras. Tava muito calor, o Lerdo e o meu irmão me deixaram o carro na rua. Olha quantas pedras, punha de São Paulo. Vai acabar com o carro dele. Olha a pedra, o Lerdo esperou chover, para debaixo do posto ali, olha, para debaixo do posto, para debaixo do posto, para lá debaixo do posto. Olha quanta pedra. Novembro, aqui em Cunha é época de chuva de pedra mesmo. Olha que barulho que ela faz. Tá vendo as pedras ali, mas de perto, olha. Vamos lá. Já tá passando, já. Muito quente, mas Deus trouxe essa chuvinha abençoada. Veio de pedra, mas não veio muito forte. Parou, voltou de novo. Olha lá as pedrinhas. Ela para um pouco e começa de novo. Olha lá quanta pedra. Olha aí, se tudo cair na pedra, olha o barulho. Olha lá. Olha lá. Ela dá uma parada e depois ela vem com tudo. Ela parou duas vezes e veio a pedrinha. Cunha, São Paulo. Olha lá. 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 Olha lá.